Olá pessoal seja bem-vindo ao meu canal hoje quero falar pessoal é o significado de você sonhar com onça e o primeiro significado que eu vou estar falando pessoal é se você sonhar com onça mansa onça pintada ou sonhar com onça mansa mesmo que ela não seja pintada desde que ela esteja mansa em seu sonho esse sonho pessoal é um bom sinal para quem está esperando o resultado de algum projeto ou investimento a nossa mão significa que o sucesso chegará para você porque seu trabalho foi executado pode ficar tranquilo se esse projeto tem a ver com o campo financeiro você conseguirá lucrar com suas decisões continua com o trabalho diário você tem ainda muito para conquistar então pessoal sonhar com onça mansa é um sonho bom tá bom e também pessoal é sonhar com uma onça mansa às vezes pode demonstrar que você está no estado às vezes de estresse e muitas vezes é você só procura ter tranquilidade e você tá acariciando um bicho brabo então significa muitas vezes que você tá procurando a tranquilidade e você tá num momento assim de estresse ou ansiedade demais você sonha que tá crescendo um bicho perigoso porque você só quer paz você quer sossego e também pode estar mostrando seu alto nível de estresse mas o sonho pessoal tem um significado muito bom para sua vida relacionado a sucesso tá bom pessoal fique todos com deus qualquer coisa pode deixar seus comentários a sua opinião e até o próximo vídeo